Bom, seguimos agora falando do possível Ministério do Lula e o mercado financeiro voltou a indicar que não quer Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. Em reação ao discurso do Haddad em evento da Federação Brasileira de Bancos, na sexta, o índice Bovespa, principal indicador da Bolsa de Valores de São Paulo, encerrou o pregão com queda de 2,55%. O dólar subiu 1,89% e fechou o dia cotado a R$ 5,41. Todo mundo decente está preocupado com a questão fiscal. E mais do que isso, o próprio Fernando Haddad, ele admite que não entende nada de economia. Vamos dar uma olhadinha. Quero também registrar que, apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei dois meses de economia. Foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartz, do Naércio Genesio, para passar. Então, eu tenho dois meses de estudo no meu escritório de advocacia, passei na ANPEC e é o que eu mais ou menos domino. Aí, Constantino, chegamos a esse ponto, né? Sai Paulo Guedes, levanta a plaquinha. Estamos falando de futebol. Levanta a plaquinha na beira do gramado. Aí sai Paulo Guedes e entra Fernando Haddad. O Ciro Nogueira resumiu bem, né? Sai Neymar e entra o seu boneco, né? E o Nelson Barbosa, aquele que estava junto com a Dilma, cúmplice da desgraça daquela nova matriz macroeconômica que destruiu o Brasil, que era governo do PT, começou tudo a ser plantado ainda na era Lula, né? O mesmo ministro da Economia, Guido Mantega, o Nelson Barbosa se arrogou o posto, o papel de novo, o posto Ipiranga. Então, cada um tem o posto que merece, né? Agora, veja, Lacombe não dá para acalmar o mercado com essa turma e com essa mensagem. Eles querem pisar no acelerador, furar teto, gastar como se não houvesse amanhã, usar as estatais para dar dinheiro para os companheiros, né? É tudo isso, voltar ao imposto sindical. O PT é uma grande quadrilha que não tem aliados, e sim comparsas que querem dividir o... pilhar a coisa pública, ou dividir o butinho do país, né? Então, não tem como sair nada decente daí. E me causa muito espanto nos Henrique Meirelles, a gente vai sempre lembrar os nomes aqui, Helena Landau, Armínio Fraga, João Moredo, que eles acharam, de alguma forma, que digitando 13, iam ser eles que iam tocar a economia. Então, é um negócio impressionante. Agora, nesse teste que o Haddad foi lá com os banqueiros e o mercado, né? A gente viu imagens do André Esteves, por exemplo, que era muito próximo do Guido Mantega também, no primeiro governo do PT. Muito à vontade ali do lado do Haddad e tudo. É isso que essa turma quer, né? Aqueles que não estão nem aí para o Brasil, eles querem isso, né? Agora, não há como dar certo com essa turma. Como diria Roberto Campos, o Brasil não corre o menor risco de dar certo com esses petistas. Eles realmente não entendem nada de economia, e aquilo que eles pensam é pré-queda do muro de Berlim. E esqueceram de avisá-los o resultado, o desfecho inesorável das políticas que eles defendem até hoje. No Brasil, a pessoa envelhece e vai ficando irresponsável cada vez mais, né? Tem o Pércio Arida, por exemplo. Ele era muito mais sábio e prudente que ele tinha 20 anos, 25 anos. E veio piorando com a idade, só que ele também fez o L. Por que não topou ser ministro do Planejamento para fazer uma dobradinha com o Haddad? Vai nessa. Agora, ele diz, não, não quero, não ajudou a eleger? Participa do governo. E, Ana, não dá nem para torcer, para imaginar que vem alguma coisa boa, né? É como o Constantino falou. A gente vai para o buraco. A questão é saber em quanto tempo. E como, né? E como nós vamos para o buraco? Dá até um aperto no coração, né, Lacombe? Porque você vê pessoas tirando dinheiro do Brasil. Eu tenho um amigo que tem um vinhedo na Califórnia. A Califórnia é conhecida, né? Há bons vinhos na Califórnia, por incrível que pareça. E ele tem um vinhedo, produz vinhos e já estava exportando vinhos para a Europa, também para o Brasil. E ele, no ano passado, fez várias reuniões no Brasil. Estava querendo investir mais de 10 milhões de dólares em vinhedos no Brasil. E, adivinha, Lacombe? Não vai mais. Falou, não dá. Esse investimento não vai para o Brasil. A nossa própria querida amiga Renata Barreto, né, que trabalha com investimentos, ela tem me relatado que ela tem recebido 500, 600 e-mails por dia, que isso nunca aconteceu, pessoas pedindo conselhos como tirar o dinheiro do Brasil. Agora, a pasta técnica que virá desse governo se o Lula subir a rampa, não tem nada de técnico, né? É uma pasta que mostra, é uma administração que mostra no passado que nomes como o comunista Orlando Silva como ministro do esporte. Pelo amor de Deus, né? E agora, além, se o Lula conseguir subir a rampa, agora essas pastas virão com requintes de vingança. É o povo que tem que segurar o Congresso, no Congresso. Não permita aprovação. Pressão para cima deles. Controla a mesa do Senado, segura na Câmara. Você tem só um lado, né, o que tecnicamente perdeu, tecnicamente não, misteriosamente. Perdeu, tem a maioria e tem multidões a mobilizar. Façam isso. Façam isso. Quero ver se os deputados endossam essas ideias que vão aparecer por lá. Até porque, isso a gente falou no dia do primeiro turno aqui no 4x4, né? O Bolsonaro elegeu a maior parte da Câmara, a maior parte do Senado, os governadores dos principais estados, mas ele não foi eleito. É isso aí. Entendeu? Lacombe, a mesma coisa que em 2020. O Donald Trump não foi eleito, mas ele elegeu governadores que, em alguns estados, que não eram republicanos. Ele tomou algumas assembleias estaduais dos democratas. Ou seja, foi, assim, uma onda estadual e também nos condados de republicanos eleitos, mas o Donald Trump não foi eleito. Bom, e além do Haddad, que já está aí em encontro da FEBRABAN e tal, outro que já fala como ministro do Lula é o Ricardo Lewandowski. Nesse sábado, o ministro do STF defendeu o desarmamento da população brasileira num evento que discute prioridade do país para os próximos anos. O Lewandowski propôs rever a quantidade de armas em circulação entre civis que, segundo ele, é absolutamente desproporcional aos eventuais perigos que as armas querem afastar. Augusto, de novo, está aí um ministro do STF falando de prioridade do governo e enfileirando um monte de bobagens. Primeiro essa das armas, né? Havia aquele papinho, né? Não, para cada aumento de 1%, um ponto percentual, 1% no número de armas legalizadas nas mãos de civis, haveria 2% de aumento na taxa de homicídios. O contrário, a taxa de homicídios hoje é muito baixa. É um direito, é uma liberdade individual, é um direito à legítima defesa. E mais, nesse encontro, discutindo prioridade do governo, o Lewandowski defendeu o desencarceramento, porque as cadeias são escolas do crime. Então é melhor assaltar todo mundo, Augusto. Ele podia aspirar a qualquer cargo de direção numa organização criminosa, porque esse é o sonho da bandidagem. Ele quer desarmar a população e não fala uma palavra sobre o que ele faria como ministro com o PCC, por exemplo. Eles têm todas as armas modernas, vai poder agir à vontade com a ajuda dos que eles querem soltar da cadeia. Esse é o ministro da justiça ideal para o Lula, né? Claro, o seito é bandido, ladrão, não vai querer alguém que saiba o que é justiça. Pega logo aí um apadrinhado que nomeou e põe lá para ajudar a turma dele e a população que se vire desarmada.